Eu quero aqui primeiro parabenizar ao trabalho feito pela deputada Tereza Cristina para chegar num texto de consenso sobre essa questão do Fundo Rural tão importante para o setor do agronegócio brasileiro, em especial para o meu estado, Mato Grosso. Quero dizer, na verdade, que os produtores, esse setor que hoje sustenta a economia brasileira, viviam momentos de muita preocupação, já que os produtores, na boa fé, sustentados por uma decisão do Supremo e de liminares, não pagaram por um tempo a contribuição do Fundo Rural e, de repente, foram surpreendidos com a obrigatoriedade de pagar isso de uma única vez. Então, a Tereza aqui desenvolveu um texto, junto com os outros parlamentares, que dá aos produtores a possibilidade de pagar isso no longo prazo, sem viabilizar essa nobre atividade do nosso país. Muito obrigado, Tereza, aos parlamentares e parabéns, presidente.